Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 14, versos 1 a 5. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O quadro que Davi nos apresenta nesse Salmo é um pequeno resumo da decadência moral e generalizada do mundo em que vivemos e a certeza de que Deus está com o justo. A palavra hebraica usada aqui para insensato é nabal, que significa uma pessoa deficiente, seja no aspecto moral ou intelectual, ou ambos. Nesse caso, parece ser alguém que não tem sabedoria, não tem valores morais, nem percepção espiritual, que despreza a moral e os valores religiosos. Por outro lado, o Salmo nos dá a garantia de que Deus está com a linhagem do justo. Segundo Davi, o que o insensato diz? Ele diz que não há Deus. E isso não é uma questão de falta de inteligência, mas de uma ignorância intencional. E as consequências dessa decisão refletem no caráter e na atitude deles. Ao deixarem Deus de fora da sua vida, corrompem-se cada vez mais o seu interior. Billy Sunday costumava dizer que os insensatos não conseguem encontrar Deus pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. Porém, Davi diz que Deus está com a linhagem do justo. Isso é maravilhoso. E quem são os justos? São aqueles que, embora sejam indignos e pecadores, aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal e buscam conhecer qual é a vontade de Deus para elas. Esses nunca estarão sozinhos. Essa é a promessa. Deus está com a linhagem do justo. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas isso acontece não pelo fato de Deus nos abandonar, mas simplesmente pelo fato de nós termos abandonado Deus. Por isso eu sempre digo que pior que crer que Deus não existe, é crer que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. Pior que ser ateu pragmático, é autodenominar-se cristão, porém viver sem Deus. Digo isso porque quando eliminamos Deus da nossa vida, tudo muda para pior, mas quando o incluímos em nossa vida, tudo muda para melhor. Como alguém disse, um homem sem Deus é como um pássaro na gaiola, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. É como um cão que tenta morder o seu próprio rabo, jamais alcança a felicidade. Quando temos Deus, mesmo nos momentos difíceis, temos segurança, confiança, não desistimos, não nos desesperamos, porque como Davi escreveu, Deus está com a linhagem do justo, então, se você acredita em Deus, e é fiel a Ele, e está passando hoje por uma crise, pode esperar confiante, porque no momento em que Ele entender ser o melhor para você, Ele vai agir, e vai agir para o seu bem. Enquanto isso não acontecer, Ele vai lhe dar forças, coragem, paciência, e vai suprir todas as suas necessidades. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se você acredita nisso, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu existes, obrigado porque Tu és o nosso Deus, obrigado porque não somos insensatos, porque nós cremos no Teu poder, e cremos na promessa que o Senhor faz, de nos manter e sustentar todos os dias. Que esse dia, Pai, seja um dia em que, ao estarmos diante da Tua presença, a gente receba a bênção que nós estamos precisando, que a gente receba a força que estamos necessitando, e o alento que a nossa alma precisa receber, Pai. Portanto, mais uma vez, humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, e o fazemos na certeza de que o Senhor nos abençoará, hoje e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que bom é a gente olhar para Deus e acreditar em um Deus forte e poderoso, um Deus que guia, protege, que nos conduz em segurança. Que o Seu dia seja conduzido por Ele, e que as Suas decisões sejam tomadas com a sabedoria que Ele vai lhe dar nesse dia. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se você está precisando de uma bênção especial, deixe abaixo aí os seus comentários, os seus pedidos, e nós vamos estar aqui, como sempre fazemos, todos os dias, intercedendo por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia, e até o nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança.